Então, o pensamento de que? A reunião por que é séria? Porque a reunião pertence a um grupo que é referência moral pelos trabalhos que desenvolvem há décadas. Porque é o grupo do qual participa o médium, que também é referência moral, pela dezena de livros que publicou ou pelo trabalho de caridade que realizou durante a vida. Ah, então porque a reunião é nesse grupo, nesse centro, que é uma referência, nós podemos confiar cegamente em tudo que os espíritos que presidem aquela reunião podem dizer. Não, essa postura de excessiva confiança não existe em Allan Kardec. Por mais legítima que seja a confiança, e é legítima pelo histórico, pela convivência, pelos resultados, pela seriedade do trabalho, a confiança é legítima. Mas por mais legítima que seja essa confiança, devemos pesar e refletir sempre em torno do que é dito. A confiança cega, ela não encontra respaldo na obra de Allan Kardec. Por mais legítima que seja a assistência dos espíritos que presidem aqueles trabalhos, por maior que seja a confiança na qualidade daquele trabalho, a postura jamais deverá ser uma postura daquele que confia cegamente. Por isso que o espírito vai dizer, submetei ao controle da mais severa razão todas as comunicações que receberes. E eu quero chamar a atenção aqui para essa expressão, severa razão. Porque quando se trata de análise, de comunicação, quando se trata de esquadrinhar aquilo que os espíritos dizem, não importa se a reunião é bem assistida, não importa se o grupo é referência na prática do trabalho da mediunidade, não importa a autoridade moral dos envolvidos, dos médiuns, porque o médium é caridoso, não importa a amplitude do trabalho social que o grupo faz. Porque por mais legítima que seja essa confiança, não devemos abrir mão nunca de refletir e analisar, de submeter ao controle da mais severa razão todas as comunicações que nós recebermos dos espíritos.